Vou passar de nave e aberto o teto solar Com os vidros blindados nós tem outro patamar No pescoço brilhando o cordão 24k Tatuagem destaca junto os kit da lalá Minha noite ela ligando querendo sentar pra mim Me chamando de amor, não, mas espera um pouquinho Não sou emocionado, nosso lema é assim Tô comendo várias putas, vagabundo tem jeitinho Vida de artista, faz o que elas gostam Whisky do mais caro, não é lança proposta Hoje eu sou diamante, sonho de todas gostosas Revoada todo dia no meu quarto é perigosa Vida de artista, faz o que elas gostam Whisky do mais caro, não é lança proposta Hoje eu sou diamante, sonho de todas gostosas Revoada todo dia no meu quarto é perigosa Nós tá milionária e hoje tem duas mansão Carro de milhão na garagem, só os navão Ela se impressiona no meu jeito de vilão Fica toda boba, mas na cama é sem perdão E hoje nós comemora a festinha em Guarujá Chama só as gata que o MD tá lá Corrente de ouro, tio Antio vai enzalar Na festa talhado tá o carro da BJ Nós tá milionária e hoje tem duas mansão Carro de milhão na garagem, só os navão Ela se impressiona no meu jeito de vilão Fica toda boba, mas na cama é sem perdão E hoje nós comemora a festinha em Guarujá Chama só as gata que o MD tá lá Corrente de ouro, tio Antio vai enzalar Na festa talhado tá o carro da BJ Vou passar de navio aberto, teto solar Com os vidros brinados nós tem outro patamar No pescoço brilhando o cordão 24k Tatuagem destaca junto os que te dá lalá Na noite ela ligando querendo sentar pra mim Me chamando de amor, na mãe pera um pouquinho Não sou emocionado, nosso lema é assim Tô comendo várias putas, vagabundo tem jeitinho Vida de artista, faz o que elas gostam No espírito mais caro, nós lança proposta Hoje eu sou diamante, sonho de todas gostosa Revoada todo dia no meu quarto é perigosa Vida de artista, faz o que elas gostam No espírito mais caro, nós lança proposta Hoje eu sou diamante, sonho de todas gostosa Revoada todo dia no meu quarto é perigosa Ela tá milionária e hoje tem duas mansão Carro de milhão na garagem, só os navão Ela se impressiona no meu jeito de vilão Fica toda boba, mas na cama é sem perdão E hoje nós comemora a festa em Guarujá Chama só as gata que o MD tá lá Corrente de ouro, tchau, 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 vai enzalar Na pista atrás de adulto tá o carro da BJ Esse é o MD, pode amar aquela vida E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti